Nove, dez. Vou fazer dez. Nyeh, nyeh, nyeh. Ok. Faz isso com quatro quadra...quadra...cadrados? Quadrados! Faz isso com quatro quadrados de altura. Ah, vem. Olha, essa chuva é mesmo irritante. Chuva irritante! Cala de chuva! Ok, estou sem madeira. Afinal ainda tenho. Onde é que foste? Onde é que estás? Estou no teto...lhado. Teto-lhado? Prova-me. Prova-me. Não! Estou mais de ar. Percebe? Estou mais de ar. Dê-me ar. Onde? Não tens nenhuma? Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Oito! Oito! Dê-me o outro. Ah! Espera, vamos ter que fazer mais um quadrado para o lado. Sabe porquê? Senão a porta não vai ficar centrada, acho eu. Três. 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 Fazemos duas. Ok. Não, dê-me o outro. Tens aí alguma ainda? Não. Então vai buscar. Percebeste? Vai buscar quando eu acabo a casa. Quando eu acabo não. Quando eu fico aqui a utilizar esta, tu vais buscar mais. Quais-me em preto? Não sei. Isto não foi um comentário racista. Não? Não. Não mesmo. Estás a gozar, o meu pai é preto. A minha mãe também. Não me percebi. Desculpa, mãe. A minha mãe vai me dar um tiro sobre isto. Eu acho que o meu pai nem vai ver. Meu pai não se interessa por isto. Estás a gozar? Já vi que eu te viraste com um moço? E perguntavas de alguma coisa do pai ou qual é que coisa ele... O pai morreu. O pai morreu. É, o pai morreu. É isso. Era a coisa mais esposa que podia acontecer. A sério. Ele ficava chocado. Olha, mas tu já tens madeira ou não? Tenho. Estou indo embora. Onde é que estás? Tenho um uso que chego para o Papa. Manda-me. Manda-me! Não! Não! Não, e o Dai? Assim vou buscar mais algo. Agora estou alto ao vooude. Já não tens mais? Não. Caio na vooude. Caio na vooude. Dai! É preciso ver que ninguém te gira para o tronco de uma árvore. Olha, por falar em Dai 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 e tronco de árvore, precisamos de comida. Ah, comida! Eu já apanhei dois bifos daquela vaca toda glitchada. Glitchada. Glitchada? Acho que isso não existe. Então acho que não. Olha, vou procurar porcos. Ah, está ali. Está ali o Nuts. O Nuts é um porco. Ah, mandei-me uma manchão de fora. Andai cá manchão. Espera aí, eu quero te mostrar a vaca. Aposto que ela ainda está lá toda tola. Anda louca. E está mesmo. Anda cá, o cara desce. Nós precisamos de comida e não encontro nenhum animal aqui. Não sei porquê. Vais encontrar um animal já. Não vai ser tu. Não, cara de cu. Anda cá. Anda aqui. Estou a ir. Estou a ir. Estás-me a ver? Não. Onde é que estás? Estou a ir. Mas não me está a ver. Não disseste que estava na gruta. Foi a única gruta que eu... Onde é que estás? Não, mas estás na gruta? Não, estou a ir. Estou a ver da lava. Não, estás aí. Aqui. Ela está ali ao fundo. Era para árvore. Ele para quê? Para árvore. Mas já mataste não? Não. Estás matando. Vamos tirar-lhe um sofrinho. Pimba, pimba. Não dá. Não morre. Cheater. Cheater, é ninja. Dai, 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 dai. Não morre. Não morre, Deus. Por isso é que os índios... Por isso é que os indianos as veneram. É uma banca, Deus. Elas são ninjas. Olha só algum indiano ver este vídeo. Vai subir ao fim dia. Ai, ah... Olha, não há... Não há um... Não há um indian. Não há aqui um animal. Tem ali uma abelha. Vou buscar. Olha, nem dá para ver se está quase noite ou não por causa da puta da chuva. Não. Não, tu não percebeste. Tu visses ao espelho e aumentavas as tuas esperanças. Hã? Não há nenhum animal aqui. Percebeste. Olha, não comeces a apanhar lá para fazeres uma cama, não. Ok. Ok. Depois vai pedir a mim para vires cá para fora. Para vir cá para fora. Olha, eu já estou a ficar com sono. Por isso eu vou às ovelhas. E às vacas. Que bocão só gostava de dizer que ias outro lado. Tu irá às vacas. Ei, olha só preciso mais um de madeira, meu. Isto é um método de nuijo. Fazer as duas portas. Já fizeste telhado? Já. Ok. Olha, tem aqui a grande buraca, a grande gruta. Vamos subir aqui. E aqui a outra. Olha, quase caí lá em baixo. Está ali uma galinha só num quadrado. Só num... Olha, sequer que eu não curto. Acabei de libertar. O bicho está ok. Vai lá galinha, vou em liberdade. Anda cá com o mato. Toca creeper, toca creeper, toca creeper, toca creeper, toca creeper. Ok, ok. Olha, não sei onde é que estou. Bates um pouquinho mal da cabeça. Ah, já estou. Já estou a ver a casa. Olha, nós não temos... Sei onde estou, ah já estou. Não temos ovelhas. Não há ovelhas. Como é que nós vamos fazer na nossa cama? Não há ovelhas? Não, não há ovelhas. Então dormimos que eu vou fazer diretas o resto da vida. Não, a mim não poder fazer direto. Vem ali pedra. Vem ali pedra. Vem ali pedra. Não, tu vai procurar ovelhas enquanto eu vou fazer vidro. Nem, nem eu procurar ovelhas. Minha, vou buscar a pedra. Não, tu procura as ovelhas que eu vou buscar vidro. Nem. Nem. Olha, eu já estou aí a fazer vidro. Ah, como é que eu vou fazer vidro se não há fogos? Porquê que estás chovendo dentro de casa? Eu sou um bug para ti. Só podes ter sido tu a fazer isto. Percebieste? Fizeste a casa, estás chovendo cá dentro, claro. Não estás a fazer casas? Não está. Está, está. E não? Se encontras alguma ovelha, mata. Ah, não encontrei uma ovelha. Encontrei uma gruta. Então procura uma ovelha. Uma não. Seis. Cinco. Cinco ovelhas. Ah, e tal encontra cinco ovelhas? Não, não precisamos cinco ovelhas. Precisamos cinco lãs. Eu estou a arranjar o chão da casa. Cala tu estúpido. Estou a ficar no buraco. Ah nuts, anda. Estou a ficar com sono. Cala, estou a fazer gruta. Olha, vê se encontras aí algum baú na gruta em que tenha lá. Sério? Realmente. Realmente. Ok. Estou a ficar viajando... Estou a ficar viajando. E contando a alma, uma a se aquece que estou a vem... Estou a voltar. Vê se vêsse para ele uma abelha. Senão estamos fodidos. A casa está dormindo. Um câncer cada dia. Estou a ficar cuidando a noite toda. Estou a voltar. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Tell your mom that I'm coming home. What the fuck? Tell your sister that I'm coming home. Acho que não vou ter quadrados suficientes para acabar a casa. O que? Quadrados. Madeira. Ora, traz madeira também se vires. Ah, está bem! Traz tudo. Traz tudo o que vires. Ah, esqueci a metade de noite. E que há as homens de noite. Olha, esta chuva estava a meter um nojo. Está sempre a chover, mãe. O que tem aqui? O que tem aqui? Também tem piggies? Espere! 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 Oh, tem ali outro posto de lava. Tem Carbão! Olha, despacho, eu tenho de ir para casa. Está todo de noite já! Mas mim, get little Carbão e ir. Prontos, 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 nos homens Diz lá lá Vou fazer uma espada de uma leira You get the fuck out of a piga Ah, foda-se Que forte de fugir, foda-se é pia Vou tirar para a lava É, e fica seus bifos Não, no mim já ter bifos Mim is running home, shits, coltones Mim is running home Crappy crap Me gonna make beds What the fuck é que tens aqui buracos? Porque não tinha madeira suficiente Me have Me make beds Tens uma já Só tinha um quadradinho de lá Forever fail Então, se não encontrei mais Me... me and kill Shippy Me have beds Sleep! Wait Não é o 8, é o Sleep! Será que já dá para fazer Pressure Plate? Quero fazer um Pressure Plate Vamos dormir, anda! Hã? Vamos dormir! Ah, amiga ali! Mide-me-a! Tens tochas! Tens tochas! Tens! Como Sleepy? Já ia! Vem se a meter Tasha! Sleepy! Tens! Tens!